E aí pessoal ligado no canal com a Stelinha Gamer aqui, quem fala é o Mike Batista e você tá ligado né, hoje tem vídeo de futebol rapaziada E vocês viram aí, se não viram, eu vou deixar aí no card aí em cima No vídeo anterior aí eu trouxe aí um experimento que a gente começou a fazer né, sobre o Super Grêmio né mano Eu criei aqui o Super Grêmio e no fim veio a atualização né mano, eu nem me liguei na data ali no fim Logo em seguida aí chegou essa atualização aí, a temporada 3 aí do futebol 2023 rapaziada E teve muita coisa nova, uma atualização aí de 30 giga cara, vocês estão ligados o que é 30 giga Esse foi o tamanho da atualização mano, cara, eles atualizaram jogabilidade, atualizaram eventos, atualizaram um escambau ali tá ligado Eu não vou ler aqui, mas se vocês quiserem mano, se vocês quiserem se informar, tem tudo lá explicadinho lá nas notas da atualização, beleza Então estamos aí, temporada 3 do futebol 2023 começou E a gente né, deve estar péssimo né, deve estar péssimo aí porque eu recém tinha começado a jogar o e-futebol league né mano O e-futebol league não é, os divisões online ali né, ganhamos algumas coisinhas aí Premiação ali da sétima divisão porque foi o que eu alcancei né mano Aqui ó, nota da atualização disponível ó Problemas conhecidos Mas cara, tem muita coisa nas notas da atualização lá pra ver Ó, ganhei um contrato aleatório do Manchester Inclusive jogadores aí mano, a gente já vai dar uma olhada ali no mercado ali O que que veio aqui de jogador novo aqui mano Jogadores especiais aqui ó, temos alguns Ó, aqui eu posso ganhar qualquer um no meio de 150 né mano Eu não vou tirar nem o Vanisteroy Muito menos Schmeichel E nem o Irving Nenhum deles eu vou tirar né mano Mas vamos tentar né, é grátis Bora lá Mas, vamos ver Quando ver né No meio da gravação aí vem um A gente dá sorte Mas eu acho que não Acho que eu dei sorte aí nessa bagaça aí só 3 vezes né mano Que foi com o Pujol O Campbell e o Oliver Kahn Que eu tirei aí Mas, um jogador 3 estrelas aí Um Bemo Obrigado Não vou utilizar esse cara Mais um cara aí que a gente não vai utilizar mais Beleza, tá aí pra encher linguiça Então, tá aí manos Tem esses carinhas aqui ó, mano Gerard Moreno Oceana Sadilek Então, tem vários jogadores Vários contratinhos novos aí Ó, contrato selecionado Isso aqui me interessa Por que os bonecos tão roxos, mano Porra, o futebol continua aí com essa vacalhação na Meu Deus, boneco roxo, mano Nenê tá ficando roxo, tio Meu Deus Olha isso, mano Temos Gabriel Jesus Pedre Deu Lofê É É isso aí que a gente tem, mano O Timber Esse cara aqui é bom, mano Não sei por que o overall dele é tão baixo Por que ele é 3 estrelas no futebol Mas, na vida real, ele é bom No videogame aqui é uma bosta Mas Cara, esse Gabriel Jesus aqui até me interessa, tá ligado Porque eu tenho outro Gabriel Jesus no meu time Só que o overall O máximo dele lá Deixa eu ver qual é o overall máximo desse aqui 96 É, não É muito diferente do meu, não Mas o Pedre aí também Ah, o Pedre O Pedre é bom O Pedre é bom, mano Vamos pegar o Pedre Bora Contratar o Pedre O Pedre é bom, mano O Pedre é bom Mas Como eu tava falando aí pra vocês, rapaziada Então chegou aí a atualização aí, né, mano Do Terceira temporada aí E A gente não passou da sétima divisão, né Vamos Vamos ter que Fazer alguma coisa aí Começar a focar mais nesse Nesse Divisões online aí Pra ver se a gente sobe, né Iago Aspas Rice Imune Imune aí, mano É Então tá aí Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de interessante A gente tá com 830 moedas Deixa eu ver aqui em missões Vamos ver o passe de partida aqui Como é que tá esse passe de partida aqui Deu uma atualizadinha A gente vai ganhar Moseá-la Show de bola Mano, eu achei estranho aqui Tá ligado Esses caras aqui, ó O Buffon 3 estreia Ó O Buffon Simons Ó Olha isso, cara É o mesmo boneco, tá ligado Essa Esses bonecos aqui, mano Quando eu ganhava no outro passe lá Eu só ganhava Eu não ganhava cartinha Eu ganhava Um Contrato selecionado, tá ligado Eu ia lá e contratava Agora esse primeiro aqui Eu tenho certeza que vai vir, tá ligado Moseá-la E o Esse cara aqui Beleza Vamos ver se a gente consegue Meu Deus Mais um prêmio Mano Olha isso, cara Aumentou o preço aqui, véi Tá 500 O passe de batalha Plus O passe de batalha O passe de partida Plus E tá mil moedas O passe prêmio, véi Nossa senhora Mas vamos de plus Então, né, mano Desbloquear essa bagaça aqui E já conseguimos aí O Museá-la Será que veio ele mesmo? Museá-la tá no nosso time Show de bola, mano Então, acho que é isso, né Vamos ver se tem alguma coisa de diferente aqui na loja Demichelos Vamos ver aqui É, o Demichelos aí Um jogadorzinho novo aí O Naná já tava aqui É Então é isso, mano Os itens Continuam a mesma bagaça aqui E vamos ver os eventos, né Curiosidade, né Vamos dar uma olhada aí nos eventos O que que veio de evento novo aí Promoção Do ano lunar Encerre eventos especiais E ganha em prêmios Vamos ver os eventos aqui, mano Peraí, peraí, peraí Só tem isso de evento, véi Não veio mais evento, mano Ah, tem um contrato aleatório aqui Que a gente vai ganhar E é jogando contra A máquina Show de bola São quantos dias pra fazer? Cinco dias Ah, tempo de sobra Tempo de sobra Peguei futebol Beleza E vamos ver aqui Se aqui tem Ó, aqui também tem eventos, mano Um evento Mas tá de boas Tá de boas Vamos ver Nossa Programador de treino De 10 mil de experiência Tá bom, tá bom, tá bom Não tá ruim, não Mas aí pouco evento, mano Pouco evento Vamos ver se mudou alguma coisa Na liga de futebol Ó A sexta fase começou Você começará na Barbaridade É, mano Vamos ter que remar Tudo de novo E Caras Esqueçam O experimento Super Grêmio, mano Eu vou ter que Dar um foco Legalzinho aqui Tá ligado Porque Não É inadmissível Ficar Nessas divisões Mais baixas Vamos tentar chegar Na primeira divisão Então Eu convido a todos Que estão assistindo Esse vídeo Que todos os sábados Agora vão Vai ter live De e-futebol, mano Live de Valorante Eu vou dar uma Uma parada Por enquanto Mas live de e-futebol Vai vir com tudo Beleza Então Se você chegou até aqui Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe o conteúdo Com seus amigos Pois ajuda muito A divulgação do canal Então Até a próxima Fiquem com Deus E Falou Se inscreva no canal